Para variar um pouquinho, o Rally Cuesta, a chuva que deu ontem, eu só vi em Botucatu na chuva do ano passado do Rally. Mas a gente montou uma prova dinâmica, segura, muito rápida e a chuva não vai comprometer. É uma prova bem dura em alguns sentidos, porque é uma prova com muita lomba, alguns trechos bem rápidos, com bastante trecho de cascalho, com alguns trechos de areia. Assim, procuramos montar uma prova completa, que o pessoal consiga curtir. E assim, a quilometragem da prova, que a gente aumentou um pouquinho, esse ano entre deslocamento especial, está com 201 quilômetros. Cuesta é um tipo de relevo onde você tem declives íngremes e declives mais suaves. Como é que a gente pode equilibrar a prova desse tipo de relevo, andando no Cuesta? A prova aqui na nossa serra, a gente tem que ter muito cuidado com esse aspecto, porque ou você anda só em quebradeira, ou você desce a serra e anda no tapetão. Então, a gente está largando em cima da serra, entramos em fazendas de reforestamento, andando um pouquinho no tapetão que a gente fala, que é lá na parte de baixo da serra. Depois começa a retornar e termina no pé da serra novamente.